Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição tripla, é, sábado, domingo e segunda-feira, dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2023. Olha, eu passo essas informações no blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube paulomacielmaciel, Instagram paulomaciel6 barra. Vamos aos santos do dia do sábado 14, dia 14, vejamos quais são os santos, 14 de janeiro, São Lázaro, Santa Ida, Santo Odorico de Pordenone, Santa Pilai, acredito eu que seja uma santa, e o bem-aventurado Pedro Donders. É, neste sábado, neste sábado, dia 14 de janeiro, a igreja ainda encontra-se na primeira semana do tempo comum. É, primeira semana do tempo comum. À noite, na Igreja Católica Apostólica Romana, já começa a liturgia da segunda semana do tempo comum, a liturgia dominical. Janeiro é o primeiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês da paz, da fraternidade universal, da religião, do aposentado, do carteiro, está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que começou no dia 21 de dezembro de 2022. Olha, neste sábado, a fase da lua começa às 23h10, uma nova fase, quarto minguante. Então, fase da lua mudando de cheia para quarto minguante, às 23h10 deste sábado, dia 14 de janeiro. Comemorações, é dia do enfermo, dia do treinador de futebol. Dia 15 de janeiro, fase da lua, quarto minguante. Santos, do dia 15, Isidoro de Alexandria, Miqueias, João, Calibita, Mauro ou Amaro, de Gália, entre outros. Comemorações, dia de Santo Amaro, já falei, dia do adulto, dia internacional do compositor, dia nacional do jogo limpo e de combate ao doping no esporte. Dia mundial do migrante e do refugiado. Olha, no domingo, nós temos a segunda semana do tempo comum. Começa, então, a segunda semana do tempo comum com a leitura nas missas da Igreja Católica do texto de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Eu vi o Espírito descer do céu com uma pomba e pousar sobre ele. É o tema da missa. Vamos ver uma reflexão sobre a missa deste domingo, dia 15 de janeiro. É do Frei José Raimundo de Souza. Segundo domingo comum. Jesus, que vindo ao mundo orientou sua vida a partir da vontade do Pai, colocou de pé a pessoa caída, devolveu a esperança, acolheu e abraçou os excluídos, aproximou e uniu os diferentes, promoveu a justiça, fez misericórdia agindo com compaixão, e empenhou-se permanentemente em favor dos menores de seu tempo. A vida de Jesus, que é a forma de vida cristã, tem força para tirar o pecado do mundo. Para isso, é preciso que, assim como João Batista o reconheceu e o testemunhou, o mundo reconheça Jesus, que continua a se aproximar da humanidade, que continua a fazer a mesma proposta de vida capaz de transformar as pessoas e o mundo. Possibilitar uma transformação, eis a missão daqueles que já reconhecemos, e a ele aderimos e dele damos testemunho. É uma bonita reflexão, né? Deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque é verão e às vezes a boca está seca. E o locutor, o radialista, o comunicador precisa estar sempre com as pregas vocais, pregas bem umedecidas. Vamos lá, mais informações. Já falei, então, sobre a missa de domingo. Vamos para o dia 16. Dia 16, segunda-feira, fase da lua, quarto minguante, que começou no dia 14. Os santos reverenciados pela igreja são Marcelo I, Priscila Iberardo. Comemora-se o dia do cortador de cana de açúcar. Indicadores da economia, eu tenho aqui, salário mínimo do mês de janeiro até dezembro de 2023, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Foi divulgada em dezembro de 2022. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,79%, divulgada em 10 de janeiro de 2022. Agora vamos à cotação do café no fechamento dos negócios. Na última quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, o Arábica Bebida Dura, no Centro de Comércio de Café de Vitória, fechou a R$ 908,00 a saca de 60 kg. O Arábica Bebida Rio, R$ 873,00. Conilombica, corrida tipo R$ 7,8,00, R$ 642,00. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 1,5%, cotado a R$ 5,10. A Bolsa de Valores B3 teve baixa de 0,59% a 111.850 pontos. Futebol do Rio de Janeiro, campeonato estadual. Deixa eu ver. Eu quero falar do campeonato estadual do Rio de Janeiro, mas depois vocês vão verificar a tabela. Eu quero falar que o Flamengo ganhou o jogo contra o Aldax. Inclusive está na página inicial do jornal A Tribuna do Espírito Santo, editada em Vitória, e que circula de forma impressa nas bancas de jornais dos municípios, além de padarias e lanchonetes. Então o Flamengo venceu na volta do futebol. Matheus França comemorou o gol da vitória do Flamengo na partida contra o Aldax na abertura do campeonato carioca ou campeonato estadual do Rio. Lojas fazem Black Friday de verão com até 70% de desconto. Hoje, hein? É neste sábado. Olha aí as lojas fazendo, então, descontos. Bom, 70%. Fantasias em alta para curtir a folia, Heitor, Vanessa, Eupídio e Alana vestidos de família Adams. É uma legenda de foto da capa de A Tribuna. Nutricionistas testam o nível de açúcar dos lanches. Seu programa, festivais, animam fim de semana, super sexta com Pop e Piseiro. Instrutor de luta é preso por estupro de aluna de 13 anos. Meu Deus, que coisa, hein? Segundo a polícia, a vítima frequentava a academia de Vila Velha, onde o homem de 33 anos era o responsável. Mais de 600 crimes sexuais denunciados no Estado em 2022 envolviam menores. Coluna pop.zap após polêmica. Televisão Globo decide não renovar contrato da atriz Cássia Kiss depois do fim da novela. Cliente indenizada em R$ 2.500 após queda de cabelo em tratamento de beleza. Vamos falar de espiritualidade de fé? É sempre bom, né? Momento de oração na Catedral nesta segunda-feira com o terço. O terço dos homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas. O momento de recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos, a partir das 18 horas, né? É coordenado normalmente por Nino Nauma, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Professor Valmir ou Vital Pelissão. Pluviosidade. Vamos falar de chuva? Quarta e quinta de sol e chuva em Colatina. A última semana foi de uns temporais aterrorizadores. A quarta e a quinta-feira, dias 11 e 12 de janeiro, foram de sol e chuva de verão no município de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. Em alguns imóveis da zona urbana houve problemas causados pela forte pluviosidade, com raios, relâmpagos e trovões além de ventania. A chuva começou a se formar, escurecendo o céu e, de repente, a água chegou com impetuosidade. Olha, e na Grande Vitória, vamos falar da Grande Vitória, porque houve tempestade na Grande Vitória. O terminal de ônibus do bairro Itaparica, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, foi danificado por temporal da quinta-feira, justamente quando choveu em Colatina também, dia 12 de janeiro. Parte da lona do teto ficou aberta com a chegada das águas, ela se rasgou. Com tempestade, houve alagamentos também nos municípios vizinhos de Vila Velha. Alagamentos na Grande Vitória. Loteria de números, Mega Sena acumula e próximo prêmio é de 33 milhões. O concurso 2.554 da Mega Sena, realizado na quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, no espaço da sorte em São Paulo, capital paulista, não teve acertador para seis dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 19, 25, 43, 44, 48, 49. O próximo concurso 2.555 ocorre neste sábado, 14 de janeiro de 2023, com estimativo de prêmio de R$ 33 milhões. Já existe um acumulado superior a R$ 26.731.000. Aqui na Mega Sena teve 78 ganhadores, cada um leva R$ 32.743. Os 4.929 acertadores da quadra têm direito a R$ 740,00 cada um. A arrecadação somou mais de R$ 44.297.000. Apostas podem ser efetuadas até às 19h, em qualquer lotérica do país, ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios dos concursos da Mega Sena são sorteados normalmente a partir das 20h. Brasileiros curtem férias em janeiro. Olha, em janeiro há muitos brasileiros agora, de 2023, de férias. Em algumas repartições públicas há poucos servidores. E até nos estabelecimentos privados, o período é de menos movimento. Há locais em que foi afixado o aviso, informando que atividades normais só retornarão em fevereiro. Olha, 2023 começando com férias, recesso. Aproveitando, inclusive, o recesso das atividades escolares, Existem muitas famílias colatinenses que preferem passar um mês nos balneários capixabas. É bom, né? Nas igrejas também há casos de férias. Olha, em Colatina, na terça e quarta-feiras, dias 10 e 11, nem mesmo o relógio da torre principal da catedral trabalhava. Os ponteiros estavam descontrolados. Mas, depois, a situação foi restabelecida. Vamos falar agora sobre esporte novamente. Porque, na terça-feira, tem um jogo pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Cariocão 2023. Na terça-feira, apenas um jogo, hein? Terça-feira, dia 24. Bangu e Flamengo. Terça-feira, hein? Flamenguistas! A maioria, né? Os flamenguistas. E agora, a notícia sobre aqueles distúrbios que aconteceram no domingo passado, dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Olha, há ainda muitas controvérsias e muita falácia sobre este assunto. A única autoridade importante que falou com proposta de pacificação foi o governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, em reunião para a qual foi convidado no Palácio do Planalto. Então, ele falou em pacificação, fez um discurso moderado. E é isso que eu acho que o Brasil precisa. O tema ainda gera muitas discussões, principalmente por causa de detenções indiscriminadas que aconteceram em Brasília, hein? Muitas pessoas detidas, presas. A situação em que elas estavam foi contestada, foi reclamada, foi criticada. Bem, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se pronunciou logo após esses distúrbios que aconteceram em Brasília no domingo 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente da República, outra informação, vamos ver o que ele falou sobre isso, né? Ele não está no Brasil, está nos Estados Unidos, mas de lá ele postou alguma informação. Vamos ver o que disse o ex-presidente Bolsonaro? O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se manifestou no Twitter, Jair M. Bolsonaro, no domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Ele disse o seguinte, Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição brasileira, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. É, o presidente estava lá nos Estados Unidos, está ainda, né? E quero imputar a ele responsabilidade, né? Interdição viária na orla de Itapuã, em Vila Velha, por causa do evento Jesus Vida Verão. Já começou a 32ª edição do Festival Jesus Vida Verão, no município de Vila Velha. O evento acontece de 11 a 14 de janeiro de 2023, na Praia de Itapuã, ou seja, até este sábado. Nos quatro dias de eventos, as vias vila-velhenses impactadas serão interditadas das 18h às 0h, com apoio e presença da Guarda Municipal de Vila Velha. Para garantir a segurança e dar mais tranquilidade à população, durante o festival, 120 guardas municipais estarão atuando na orla de Itapuã durante os quatro dias. Temos aqui outra notícia sobre o verão. Shows na capital do Espírito Santo animam janeiro de 2023. Após os primeiros shows na Arena de Verão 2023, inaugurada no dia 6 de janeiro, em Vitória, capital capixaba, A programação cultural idealizada pela Prefeitura segue com grandes nomes do cenário musical brasileiro e regional. A programação elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura traz os cantores Tatal, Flávia Mendonça, Banda Casaca, Som de Fogueira, Amanda e Banda e Rodrigo CX. O secretário de Cultura, Luciano Ganho, informou que a abertura se deu na quinta-feira. Quinta-feira começou. Nesta sexta-feira, vamos ver o que tem. Estão agendados shows de Amanda e Banda a partir das 20h e do ex-vocalista da Banda Araqueto, Tatal, às 22h. Sábado, 14 de janeiro, haverá ritmos de reggae e axé com o cantor Rodrigo CX, às 20h. Olha aí, bacana, hein? Tem também Flávia Mendonça, às 22h. Encerrando a programação de shows dessa segunda semana, no domingo, dia 15, se apresentará a Banda Casaca. A Banda Casaca é capixaba, faz muito sucesso em alguns lugares. A partir das 18h, hein? O palco da Arena receberá, até o dia 29 de janeiro, vários shows com artistas e músicos que são destaque no cenário nacional. É, os vitorienses, então, estarão curtindo esse show no verão. Oportunidade de servir as Forças Armadas? Atenção, você que quer servir. Em uma das Forças Armadas, tem vaga para a Marinha, hein? Eu já servi na Marinha, sou militar da Marinha de Guerra do Brasil, da Reserva. Vamos lá, concurso público de admissão às Escolas de Aprendizes Marinheiros, 2023. O cargo é para marinheiro vagas 671, hein? As inscrições com taxa de R$ 40,00 acontecerão de 30 de janeiro a 12 de fevereiro na internet. A prova será aplicada no dia 2 de abril. Todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil, a Marinha Militar, prestará compromisso de honra, hein? No qual firmará sua aceitação consciente das obrigações e deveres militares, e manifestará a firme disposição de bem cumpri-los. É verdade, tem inclusive juramento à bandeira. Não é fácil, tem um período de adaptação também, hein? Mas quem passar pelos testes estará de parabéns. As celebrações da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, da Igreja Católica Apostólica Romana, sábado de 14 de janeiro de 2023, às 19h, haverá missa com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, Às 19h, hein? No mesmo horário haverá a celebração da Palavra, com o diácono Amaury Braz Caser, na Comunidade Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o bairro do mesmo nome. Vou passar também às celebrações de domingo, 15 de janeiro de 2023. Às 7h, missa com o padre Irineu, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Às 9h, missa com o padre Irineu, também na Catedral, e celebração da Palavra, com o diácono Amaury Braz Caser, na Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 19h, haverá missa com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Na segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2022, a celebração eucarística das 19h na Catedral, também será com o padre Irineu. Acredito que o padre José Valdeci Romão, paroco local, tenha tirado férias, né? Horário de funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. Olha, funciona nos seguintes horários e locais. Segunda-feira, das 13h às 18h. De terça à sexta, das 8h às 11h, das 13h às 18h. Sábado, das 8h às 12h. Telefone para mais informações, 2102-5010. Telefone da Paróquia Santa Clara, onde fica o mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa diariamente às 7h e aos domingos às 8h. Telefone, tem dois telefones aqui, 999-34-5155 e 372-108-64. Telefone da Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, na zona norte de Colatina, é o bairro mais importante economicamente falando, 99507-2251. Outra notícia importante e boa, a inflação brasileira com Bolsonaro foi menor que a dos Estados Unidos e parte da Europa. O endereço eletrônico Revista Oeste publicou que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE mostram a inflação no Brasil em 2022 menor que nos Estados Unidos e na maior parte dos países da zona do euro, como a Alemanha, por exemplo. O feito é inédito, hein? O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, fechou o ano passado em 5,8% no Brasil. Olha, é um índice respeitável. Nos Estados Unidos a inflação foi de 6,5%. Olha aí. Mais de um ponto, né? Temos aqui o que mais? A zona do euro. Quase um ponto, né? Zona do euro. Vamos ver aqui. Apenas a Espanha teve inflação menor que a brasileira. E assim mesmo, olha, é... Assim, bem pertinho. Quase no mesmo índice. Na Espanha, o índice foi de 5,6% no ano. No Brasil, 5,8%. Na Alemanha, o índice inflacionário anual foi de 9,6%, 65% maior que o índice brasileiro no ano passado, 2022. Outras nações com inflação, olha, bem alta, hein? Áustria, país do primeiro mundo. Áustria, 10,5%. Bélgica, 10,2%. Holanda, 11%, no ano passado. É, no ano de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob orientação do seu ministro da Economia, Paulo Redes, aplicou medidas para amenizar o custo de vida, como a redução dos impostos sobre o preço dos combustíveis. Isso aí foi um dos atos mais elogiáveis. Só que muita gente, né, acabou não compreendendo essa situação, não aceitando. Pelo amor de Deus, é difícil essa vida, né? O Banco Central recebeu autonomia no governo Bolsonaro e fez ajustes necessários também, contribuindo para a baixa inflação no nosso país. Agora, olha, atrasos de voos na América do Norte, hein? Os atrasos de voos nos Estados Unidos se acumularam na quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, passando de 9.200, segundo o endereço eletrônico Jovem Pan. Isso aconteceu mesmo com a suspensão a mais de oito horas da determinação que proibia partidas domésticas por causa de falhas no sistema de informática. O governo norte-americano informou não haver evidências de um ataque cibernético, mas não descartou a possibilidade. Então pode ter acontecido também um ataque cibernético. O presidente Joe Biden determinou uma investigação para apurar as causas desse problema no sistema. Os Estados Unidos sofreram outra situação de caos aéreo há duas semanas, embora na época tenha sido devido à passagem da tempestade de inverno Elliot, que causou milhares de cancelamentos de voos. Esta é a primeira vez desde os ataques de 11 de setembro de 2001 que as autoridades americanas proíbem partidas de voos domésticos. Chances de emprego? Vamos falar? A Agência do Sistema Nacional de Emprego de Colatina divulgou na quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, 29 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Olha, havia 10 vagas para movimentador de mercadorias. Essas vagas não são preenchidas de jeito nenhum. Ninguém quer movimentar mercadoria, né? Ninguém quer peso. É porque eu acho que o movimentador de mercadorias tem que fazer um esforço físico. Cinco vagas também para motorista de caminhão. O telefone do Sine de Colatina é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. O pessoal vai querer saber sobre os jogos do Campeonato Estadual Série A de profissionais do Rio de Janeiro, hein? Que já está na época de começar, já está começando. Taça Guanabara, confira os jogos da primeira rodada, 14 de janeiro, este sábado, hein? 15h30. Nova Iguaçu e Volta Redonda no estádio Jânio Moraes. Às 16h, Rezende e Fluminense no Raulino de Oliveira. E às 18h, tem Vasco da Gama e Madureira no estádio de São Januário. No domingo, dia 15h, 15h30. Boa Vista e Bangu no estádio Eucir Rezende. 16h, Botafogo e Aldax, no Nilton Santos. Temos mais aqui, 18h, Flamengo e Portuguesa no Maracanã. Dízimo dos paroquianos da Catedral de Colatina. E o paroco, Padre José Valdeci Romão, divulgou até uma carta no último domingo. A carta aos fiéis. Ele diz o seguinte. Quero convidá-lo a consagrar-se ao Senhor. Nos próximos 365 dias deste ano. Para que o Senhor, que tudo sabe, tudo pode, seja o teu guia, o teu orientador em suas decisões. Entregue teus caminhos ao Senhor. Volta os teus passos para o Senhor. Confia nele. Ele agirá. Ele fará aparecer a tua justiça como a aurora. E o teu direito como o meio-dia. É um salmo, hein? Deixa eu ver o salmo, 37, versículos do quinto ao sexto. Pois os que confiam no Senhor são como o monte Sião, eternamente firme. Como Jerusalém está toda cercada de montanhas, assim o Senhor envolve o seu povo e agora e sempre. Bendito homem que aposta, aliás, que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É outro salmo, salmo 125, versículo 1. Louvo a Deus pela sua vida e de sua família. Estamos juntos pela graça de Deus. Com Ele, a nossa frente e em nosso coração, tudo se torna mais fácil e mais simples. Neste ano fazemos a caminhada de nossa paróquia rumo aos 100 anos. Quero continuar contando com a parceria e fidelidade ao projeto de Deus. O Senhor que conhece os nossos corações e sabe de nossas intenções, nos cumulará de bênçãos e graças e nada nos faltará para que, ajudando na sua obra, seja nos devolvido o sêntuplo em saúde, alegria e paz. Então, neste fim de semana, agora, será a devolução do dízimo. É o período da devolução do dízimo da paróquia Sagrada Coração de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a tua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, momento de reflexão. Então, vamos falar de atualidades, vamos pensar um pouco. É importante sempre nós termos um momento de reflexão aqui nos meus endereços eletrônicos. O blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da Rádio Canal, no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Vou falar sobre retiros de fim de ano, retiros de cursos religiosos. Por exemplo, o padre José Valdeci Romão abriu o retiro dos cursos do SEDIC em Colatina, presidindo uma celebração eucarística no fim de 2022. O clérigo disse entender que o retira uma pausa na labuta do dia a dia para a oração. Na ocasião, ele enfatizou sobre o fim do ano litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana e o início do tempo do advento, segundo o clérigo, é a conclusão de um processo. Explicou que o discurso escatológico de Jesus fala do fim de uma vida temporária para o início de uma vida eterna. Advertiu que há pessoas que vivem como se não houvesse o amanhã e querem aproveitar a vida nos prazeres. E Jesus diz para manter a oração e vigilância, ou seja, tomar cuidado para não perder a salvação eterna. É preciso viver a vida na presença de Deus e de prontidão, pois sabe-se que Jesus Cristo virá um dia, mas não existe data fixada. Isto é para alertar até muitos de nossos irmãos que vivem no indiferentismo religioso. O livro do Apocalipse falava das plantas à beira do rio que dão frutos doze meses por ano. Os fiéis cristãos devem fazer o mesmo. oferecendo a todo momento fruto bom aos seus semelhantes. Doze meses por ano. Assim poderão cantar o Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes. Significa, vem Senhor Jesus. Amém. Bem, o retiro, na verdade, foi coordenado pelo irmão marista Vicente Sossai Falquedo, de 63 anos, desde 1978, na congregação. O religioso informou que fez votos perpétuos de obediência, pobreza e castidade e tem grau de parentesco com o bispo emérito da diocese de Colatina, Dom Décio Sossai Zandonati. Ele disse que um dos eventos que marcaram sua vida foi um retiro de discernimento para entender sobre o certo e o errado e que foi dirigido por um chileno. A palavra dita é uma coisa, já a palavra vivida, refletida, é bem diferente. É preciso significar e ressignificar o que vivemos, ensinou o irmão da congregação marista. Os momentos iniciais do evento foram como um chamamento para que todos pensassem em suas vidas. Os 20 participantes fizeram um breve resumo de suas vidas ou de sua história a partir da entrada na igreja. Uma breve apresentação. Entre os presentes havia um pastor protestante que acompanhava sua esposa, católica. Ele emocionou a turma ao falar que sempre foi muito bem recebido na igreja católica, citando, inclusive, uma ocasião em que foi a uma missa presidida pelo bispo Dom Geraldo Lírio Rocha que o acolheu fraternalmente. Uma estudante dos cursos do SEDIC informou que o movimento Mães que oram pelos filhos marcou sua vida. Outra, em seu depoimento, revelou que tem revelações de Nossa Senhora em sonhos, passando, inclusive, a morar no bairro Ayrton Senna, seguindo essas orientações da santa. Um estudante lembrou que seu pai foi um atuante ministro da palavra quando a Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, ainda era matriz antes da instalação antes da instalação da diocese colatinense. Uma estudante afirmou que foi na Crisma que sentiu despertar maior para a participação na vida católica. Uma participante lembrou que é agente da Pastoral da Sobriedade, além de ministra extraordinária do Sacramento da Eucaristia, o Sacramento da Comunhão. Uma outra aluna diz que participa de um movimento de cursírios Evangelização de Ambiente que visa trazer de volta os católicos afastados da religião. Casada, ela espera um dia realizar o sonho de ir para o Carmelo, o mosteiro ou popular convento. Olha que desejo ela tem de um dia ao enviovar ir para o convento das irmãs carmelitas. O irmão Vicente Falqueto propôs-nos um tema em seguida. O Senhor caminha conosco para ser explorado e refletido pelos estudantes, destacando a leitura do primeiro livro dos reis, capítulo 19, no texto referente ao profeta Elias. O professor se emocionou, ressaltou sobre como via beleza nesta passagem e citou também as figuras de Moisés, o libertador, Josué, o conquistador e Samuel, o primeiro grande profeta da história do povo de Deus. Foram apresentadas 35 frases de diversas personalidades da história para que cada um fizesse a sua reflexão particular. Em outro momento, o coordenador do retiro contou uma fábula em que o caracol ao final da história disse aos outros animais que tinha algo que os seres humanos não possuíam e todos ficaram querendo saber o que era que ele tinha e que os seres humanos não possuíam. Ao fim da expectativa ele revelou eu tenho tempo. O caracol tem tempo. O religioso contou a história para enfatizar sobre a correria do dia a dia da humanidade onde falta tempo para tudo. Houve ainda uma palestra com o acupunturista e maçoterapeuta José Carlos Pereira que iniciou seu trabalho pedindo que os presentes fechassem os olhos e inspirassem inserissem o ar nos pulmões. Você já inseriu o ar nos pulmões com força. É assim que todos fizeram e expirassem expelissem o ar dos pulmões. Logo depois enfatizou sobre a importância da mente instando os estudantes a fazer uma viagem cerebral a um lugar seguro. Crie um lugar seguro e vá mentalmente. Sinta o cheiro. Passado alguns minutos contou regressivamente até 10 de 10 a 1 no caso e todos puderam despertar do exercício. O passo seguinte foi falar dos problemas enfrentados atualmente pela humanidade como a dependência do uso do telefone celular quando ninguém consegue ficar mais de 3 horas fora do aparelho. Até bebês já sentem a abstinência. Vivemos a pandemia da ansiedade observou o acupunturista criticou até mesmo o trabalho em casa o home office e a ansiedade que toma conta das pessoas inclusive em países com a máxima qualidade de vida como a Suíça onde verifica-se alto índice de suicídio para melhorar o quadro propôs meditar a palavra de Deus citando por exemplo o livro dos provérbios capítulo 3 versículo 8 e o livro dos salmos capítulo 1 versículo 2 este último diz feliz quem encontra alegria na lei do Senhor e a medita meditar significa pensar lembrar refletir pode ser uma reflexão silenciosa até meditação é a terapia que ajuda no controle da ansiedade ou da tensão arterial ensinou o acupunturista sugeriu vivenciar o que está na Bíblia Sagrada o palestrante disse que a mente pode até trazer a cura de doenças sérias exemplificando com as experimentações dos laboratórios que ministram placebo e medicamento verdadeiro quando testam novas fórmulas o resultado é que muitas cobaias que ingerem o placebo pela força mental acabam se curando pensando que receberam o remédio afirmou que nós somos o que a mente acredita e ela pode até gerar cânceres em nosso corpo assim como gera o bem gera o mal também sobre a fé explicou que a mente acredita em algo e isso é a fé citando passagens bíblicas em que Jesus Cristo realiza milagres e diz para o beneficiado tua fé te curou a sugestão é meditar diariamente sobre um trecho bíblico focando no presente e disse mais na bíblia perdemos o medo da morte pois se morrermos agora vamos para os braços de Deus o próprio Jesus disse que teremos aflições na vida terrena mas tenham ânimo pois eu venci o mundo referindo-se a sua ressurreição na parte final do retiro espiritual o irmão Vicente indicou o evangelho de São Marcos aliás de São Mateus naquele dia ele indicou o evangelho de São Mateus capítulo 24 versículos de 37 a 44 para mais reflexões neste caso especificamente sobre a escatologia o fim dos tempos instigando os fiéis a serem profetas o profeta resgata a memória ao passado trazendo-a para o presente disse o irmão Marista agora vamos a uma informação para passarmos para algo assim trivial do dia a dia do ser humano em geral guarda volumes self-service aprovado em Colatina olha uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos supermercadistas é deixar para o cliente um setor de guarda volumes self-service ou seja cada cliente escolhe o armário para guardar suas coisas ao ir às compras é só guardar os pertences pegar a chave que está à disposição fechar a gaveta e pronto é um sistema aprovado mais ágil mais seguro mais cômodo em Colatina há pelo menos três supermercados centrais que adotaram esse procedimento esse setor de guarda volumes self-service cada cliente cada cliente coloca as suas coisas dentro de um armário fecha com a chave disponível e vai fazer as suas compras depois volta abre pega seus pertences e vai embora para pensar vamos pensar agora o filósofo já disse eu penso logo eu existo então vamos pensar o demônio age em nós pelo pecado se a gente vive em pecado ao invés de estar sujeito à graça de Deus fica sujeito à desgraça do demônio palavras do professor Felipe Aquino escritor de mais de cem livros da história da igreja católica reflexão muitos casais jovens hoje estão optando por ter um cachorro do que um filho em casa minha nossa que coisa sinal dos tempos e final dos tempos também respeito você tem respeito pelo seu pai pela sua mãe por mais quem você tem respeito olha eu digo a vocês a única instituição pública na qual eu tenho confiança de verdade são as forças armadas exército marinha e aeronáutica principalmente por causa da hierarquia da obediência da moral da ética e da nossa defesa eu me sinto seguro quando eu sei que existe exército marinha e aeronáutica de prontidão espera pelo senhor igreja e o tempo do advento de Jesus muita gente não sabe o que é o tempo do advento então eu vou explicar ao fim do ano entrando no mês de dezembro a igreja católica apostólica romana vivencia o tempo do advento a espera pela vinda do senhor Jesus é uma expectativa até do natal há ritos especiais como a acolhida de velas da coroa do advento benção da coroa e acendimento das velas de cada semana além do envio das imagens do menino Jesus para os lares dos fiéis interessados é o tempo de espera na igreja católica inclusive o tempo do advento é composto por quatro semanas benditas a cor é roxa da espera da vigilância Cristo vem o glória o cântico do glória não se interpreta a não ser na missa de padroeiro e de festa a primeira frase está no missal da igreja católica apostólica romana a voz meu Deus elevo a minha alma essas informações sobre o tempo do advento constam de um vídeo do saudoso bispo Dom Henrique Soares história bíblica exílio hebreu eu fiz um resumo sobre a história de Daniel Daniel e sua fé inabalável a Deus no exílio da Babilônia o hebreu Daniel e outros três jovens foram levados de sua terra Jerusalém para o cativeiro da Babilônia e lá foram chamados de Sadraque Mezaque e Abednego eles continuaram fiéis ao seu Deus vivo mesmo em terras estrangeiras que não o cultuavam cativos longe de seus familiares não se afastaram de Deus conforme Daniel capítulo 6 versículos do 1º 28 na época do rei Dario Daniel foi alçado a um cargo importante na corte uma espécie de primeiro ministro na Babilônia pois era abençoado por Deus com os dons do conhecimento inteligência e sabedoria inclusive entendimento sobre visões e sonhos mas assessores e conselheiros do rei tiveram inveja pois Daniel demonstrava ser íntegro e estava em permanente comunhão com o Deus verdadeiro o Deus de Israel recebendo muitas graças os conselheiros convenceram o rei a assinar um edito pelo qual durante 30 dias ninguém poderia orar senão ao monarca foi uma cilada que armaram contra Daniel que ajoelhava e orava de manhã à tarde à noite para o seu Deus verdadeiro Deus vivo com janelas abertas em direção a Jerusalém mesmo com o decreto Daniel permaneceu rezando três vezes ao dia como habitualmente fazia os assessores foram então ao soberano e exigiram o cumprimento da lei ou seja que Daniel fosse jogar uma cova dos leões por desobediência mesmo a contra gosto o rei determinou o cumprimento da pena levando o hebreu que tanto estimava para a toca dos animais desejando que o Deus dele o livrasse da morte naquela noite o rei não dormiu não comeu não bebeu e nem ouviu música na manhã seguinte foi até o local e chamou por Daniel que surpreendentemente respondeu dizendo que o anjo de Deus foi enviado e fechou a boca dos leões o rei mandou retirá-lo da caverna totalmente ileso e creu no Deus de Daniel o Deus de Israel em seguida mandou introduzir na cova os assessores que o fizeram assinar a lei e seus familiares que foram devorados imediatamente pelas feras Darío então escreveu um documento para que todo o reino temesse e tremesse perante o Deus vivo dos hebreus em outro episódio Daniel capítulo 3 versículos 1 ao 30 já sob o reinado de Nabucodonosor os três amigos de Daniel não se curvaram diante da imagem de ouro do rei pois só adoram ao Deus vivo de Israel e foram colocados na fornalha ardente o trio saiu ileso protegido pelo anjo do Deus altíssimo que a partir daí foi louvado e honrado também pelo rei babilônico Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus Shaddai significa Deus onipotente Deus todo poderoso ele proverá e Maranatá como dizemos nós católicos ou Maranata como dizem os evangélicos ou protestantes significa vem Senhor um dia Jesus vai voltar e será o fim da história juízo final peça perdão dos seus pecados se você quiser a vida eterna perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos e omissões e me dê a vida eterna Senhor Jesus abençoe o as